E bem-vindos de volta! Aqueles desenhos não fazem você querer comprar os produtos? Espero que sim, senão vão me tirar do ar. Temos um quadro novo pra vocês hoje. Isso mesmo, galera! É hora de acertar o pássaro! Durante as aventuras da Opal na Torre Celeste, ela derrubou um grupo de pássaros monstros com o arco. Vamos ver se você tem a mira opalescente dela. O que me diz, Fumê? Pronta pra acertar os pássaros? Ah! Ah! Olha, arcos são tipo ioiôs, né? Só que a corda fica desse jeito e... Vamos começar, sim? Tempo é uma coisinha impaciente. Ah-oh! Acabou o tempo. Vamos ver. A nota final foi... Um, dois, três... zero. Já deu pra perceber que eu sou um piarco... O que me diz de passar pro próximo quadro, plateia? Aqui estamos. O nome desse quadro é... Você tá querendo apanhar! Porque todo mundo ama referência. Ela não apareceu nesse episódio. Ainda temos que pagar? Sim? Tudo bem. Não é segredo que nós, lindas fusões, somos um pouco mais fortes. Mas a Suga Light se destaca por ser um Brutamontes poderosíssimo. Talvez você tenha algo que desbanque a pancada da Suga Light. Hum... Será? Bate na base com a marreta e veremos até onde vai. Tá bem. Isso é tudo? Ah, poxa. Uh, foi por pouco. Uma giradinha a mais sempre dá uma ajudinha. Ah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Um giro a mais, né? Tá bem. Ah-ah! Ha-ha! Boa tentativa! Oi? Mais uma vez. Hum... Você não é de nada! Hum... É. Algo não está batendo aqui. Talvez você seja forte de um jeito diferente. Vamos descobrir já já. Vamos pro palco da direita, Jorge. Ah... Calma. Não liga pra esse público. Não liga pro Jorge. Somos só eu e você. Ha-ha... Na verdade, quem é Jorge? Fumir. Está se segurando. Estou pronta pra ver o seu carro-chefe. Ah... Eu e você. Bom, a Alexandrite tem chamas na garganta. Se essa é a causa da voz grossa dela, ainda vamos saber. Mas não sobra espaço pra pergunta quando ela ataca, exalando um calor de chamas. Eu chamo esse quadro de... Bafo de fogo! Ah... Sardonyx, eu não sei não. Qual é, Fumir? Chega aqui pra ver se consegue cuspir um caos elemental no alvo. Parece que estamos com alguns probleminhas mágicos, mas não mudem o canal. Deve ter algo em comum entre o Steven e a ametista que é aprimorado na fusão. Eu não sei não, Sardes. Eu acho que zero mais zero é igual a zero.